Olá, bem-vindo ao Balcão do Poema. Atenção, qualquer coincidência com a realidade, arrisca-se a ser mesmo verdade. O episódio de hoje chama-se Água, precisa-se. E diz assim Sobe, Bia, salta que ainda cabes. Pobre de mim, burro, espero milagres. Tantos que são e tão bem encaixados, mas ai, que manos tão pesados. Com tão pouco para comer por tantos, nada valem só por si. Mas estes santos juntam-se em Magote e eu, velho Parrana, vou-me arrastando pela terra alentejana. Já sem forças para carregar tanta alegria no lombo, a meio caminho vacilo. Segure-se! E tombo. Querido Parrana, e vai-lhe abraço caloroso, mas depois de durido e estendido no chão, ninguém já dali me levanta, só tem moço. Assim é onde saber, este burro tem opinião. Ora e agora, com a Nora ainda tão distante, e ser um burro que se disponha a trabalhar, regressa-se de bilha vazia e eu, Parrana, a cochear. Poema com a autoria de Sara Alfenim, dito pela própria. Subscreva o canal para seguir todos os episódios deste poema-novela. Obrigada por escutar o balcão mais próximo do coração, o do poema, o seu. E aí